Música Bom dia pessoal, bom dia meninos e meninas, começando mais um vlogzinho. Hoje é feriado, terça-feira, 1º de maio e nós estamos indo para a casa da minha irmã. E a Vi está aqui pronta, ó. Essas toalhas eu vou colocar no varal, eu deixei a minha casa organizada, está limpinho, arrumado, organizado. E deixei a pia limpa também. Nós vamos lá para a casa da Bruna, aqui ainda vai ser arrumado o cantinho, esse espelho vai para a parede. Hoje eu estou de vestidinho básico, bolsa da Luna, a Luna já está lá na rua com o papai no carro, eu mostro ela. E é isso, bora lá para a casa da minha irmã e lá eu mostro como vai ser nosso feriado hoje. E vamos passar na minha mãe e pegar a Bruna. Vamos lá com a gente. Meninas, chegamos aqui. Aqui na casa da minha irmã e ó, ó, ó que minha irmã montou pra Luna. Ela adora toca, lá na igreja ela brinca e ela gosta. Luna, Luna. Oi, Viá. Oi. Essa é aquela que tem um tubo, não é? É. Oi. Ó a Babalu, gente. O que você está fazendo aqui? Batata? Você vai assar o peixe, é isso? Assar o peixe e assar carne. O Marcos vai fazer churrasco? Sei lá, ela quer carvão. O Breno está com carvão. Meu pai está desintegrando. Meu pai está desintegrando. Fala, gente, eu estou desintegrando. Aqui é o peixe. Ó a minha bonitinha, Marita. Eu vim na casa do Breno hoje almoçar, né, Breno? Você não queria que a tia vinhesse na nossa casa? Não era? Então, a tia vem. Batatinha. Aqui são peixes que minha irmã vai passar. Vou mostrar pra você. Aqui, ó. Quando já é pronto, eu mostro pra vocês. Ali, a caffeta aí. Ah, é? Tem carne. Só um pouquinho só. Aqui tem carne. Caffeta. Nossa, esse pouquinho dá dois pra cada. Linguiça, só pra nós. Só um pouquinho. E a gente faz um pouquinho. Luna. Vem. Vem, mamãe, vem. Vem, vem, vem. Breno, mais pra cá, tia, Juna fez. Luna. Vem, amor. Vem. Oi, Dadi. Vem. Vem. A pausa, ela não pegou no cabelo. Vem, continue. Vem, continue. Vem. Traz a bolinha pra tia? Traz a bolinha? Traz a bolinha? Ah, vai, cadê. Ah, vai, cadê. Desiste. Tô, tô, tô. Tava même. Non, eu não chamei, ela viu a Ana? Ela foi en carinha, ela me achou que ela lá. Ela tava fazendo carinha. Tô, eu falo de você. Olha, Luna, cadê? Cadê? Ah, Marta, Marta. Ai, Jesus, Maria José. Tô, tia, dormi, né? Ah, Manu. Nossa, deixa eu ver. Então, aí a gente vem pra casa da minha irmã e ela traz um estrago. Não, porque eu, porque eu girei do fundo do baú. Olha, ativa do fundo do baú, gente. Nossa, a Manu aparece comigo. Gente, essa aqui é a minha irmã. Essa daqui, ó. E eu, meu Deus do céu. Jesus amado. Nossa. Quando a gente vai pra gente que te come, achei, não é essa porra. A gente vai falar, gente. Deixa eu ver. Jesus amado, olha nós aqui. Não, não pense nem. Não, vai pro canal, eu tô gravando. Jesus, pai, tem misericórdia. Essa foto aqui. Hein? Essa aqui é a época de escola. Lá no João do Pôle. Essa aqui é a época de escola. Essa aqui é a época de menina. Ai, Ana, que susto. Nossa, mas olha, ela era magra. Gente, olha a Bruna. Essa é a Bruna. A Bruna. Tia, a diferença da minha mãe? É, minha filha. Olha a Bruna. Essa cachoeira, essa cachoeira aqui, vem cá. Essa cachoeira que Alice falou, a água. Olha, já tem maçã aqui. A comida? Olha a churrasqueira. Olha a churrasqueira. Olha a foto bonita minha aí, amor. Meu Deus, olha o Jorge. Jesus, olha a Bruna. Olha a Bruna. Jesus amado. Olha a gente, o bigodinho de fresco. Deixa eu ver a mamma, Samana, deixa eu ver. Je usava o bigodinho, Juliana. Je ne vais pas mostrar, pelo amor de Dieu. Pelo amor de Cristo. Tu já usou o bigodinho. Olha a Vítia, olha a Vítia, olha a Vítia. Gente, olha a Vitória. Com certeza. Olha a Vitória. Hoje eu posso usar mais. Quando eu era bebezinha. Nem sei, por exemplo, que eu tinha nessas fotos. Olha a Bruna. Oi, dá um jeito nessa. Olha a Luna. Tinha nem pei. O que foi que ela fous sesquinha? O que é meu cabelo? Oi. O que é a Aldeck, que eu tenho que usar com a Aldeck. Aqui é a Joyce. Não, é a Dayane, a Ana e a Déia. Olha eu, olha eu. Lembra quem nessa foto? Dayane, a Déia e a Ana. Estou filmando. A Lena está filmando as fotos. Essa é a irmã de quem mesmo? Essa é a irmã do Alex, da Paula. A Côte de quem faz cara emburrada. Gente, quanta foto feia. A Duda. Quanta foto feia. Gente, olha isso. A Duda do Marguerite. Lembra quem nessa foto fazendo cara... Olha eu com a cara emburrada aqui, olha. Olha, cê é o amor da família. Oi? Aqui é... Nossa, eu nem tinha visto que o pai da Vitória estava aqui. Só filmei a Vitória. Espera aí, eu estou mostrando você, está bonitinha. Ah, você estava filmando. Então, gente, essa aqui é a época que eu era casada com o pai da Vitória. Olha a Vitória, como ela era lindinha, a mamãe. Olha os cachinhos. Oh, meu Deus. Olha a Vitória. A Vitória. A Vitória. Deixa eu ver, me dá essa foto. Oh, gente, olha a Vitória aqui, que linda. Ah, Ana, ela era lindinha, olha. Luna. Princesa da mãe. Luna. Ele quer uma foto dele, mostra essa. Está brava, porque ele não tem foto no papel. Olha, deixa eu mostrar o Breno. Olha o Breno. Só tinha boca e dente. A Bruna lá na minha casa, no andador da Vitória. Olha a Bruna, você tinha o que aqui? Olha os peitos aparecendo nessa foto. Meu Deus, olha a Bruna aqui, olha. Gente, é isso aí, é muita foto. É muita foto. Essa foto aqui era quando a Bruna reinava na casa. É, né? Isso era eu, sabe? É muita foto. Estamos recordando os momentos bons. Olha, gente, aqui era na época que eu dançava. Que eu dançava não, porque eu ainda danço, né? Mas é que eu dançava pro João do Coupo. Essa foto aqui. Ai, gente, olha a Vitória, que bonitinha. Não tá focando. Tá focando. Gente, momento bailarina da vida. Devia ter uns 12 anos aqui. Essa aqui é a doutora da família de vocês, né? É. Jesus amado. Aqui nós estávamos indo pro... Ai, não tá focando. É a da Odessa. Estávamos indo pro sítio aqui. Da igreja jovem. Eu sou a de óculos doida ali, com espio na cabeça. Então é que eu vou... De mini. Ai, gente, a Bruna. Que lindinha. Cadê a outra? Mostra aí, Bruna. Olha. Foi um book que a gente fez da Vitória e da Bruna, quando pequena. Ah, meu Deus. Dá pra ela levar. Gente, ó. Almoçinho pronto. Arroz, salada aqui de alface. Farofa. Vinagrete. Fotos e fotos e fotos. E ali, ó. Já tá assadinho. E bora comer. Minha criança jogando videogame. Mô, dá um oizinho pro vídeo. Luna tá aqui, ó. Explorando a casa da Tia Ana, né? Os brinquedos do Breno. A Babalu tá aqui comendo a bolinha que está... Que deveria tá na piscina de bolinha. Não, na toca, né? Na toca de bolinha. Está na boca da Babalu. Ela já destruiu metade das bolinhas do Breno. Vi. Criançada. Bruna. A casa da Bruna. E eu estou aqui sem... Vim dar mamá pra Luna, mas ela não quer. Então eu vou lá pra varanda junto com a minha irmã. O quê? O Breno. O que é que a Tia Ana ia fazer um churrasco lá na loja? É, por que Cláudia não falou isso? Não sei o quê. Ia. 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 Ia.